O que é isso? É porque a gente escuta um ao outro e a gente vai... Parece que interagindo, né? Isso, é. Aprendendo. A gente está falando aqui o que a gente está vivendo, né? Isso, Neide, é o que você colocou. São experiências que a gente tem nos dito, né? Que a Rosane está falando das delas, a gente tem passado, né? É porque viver, como você está falando de viver o luto... E essa descoberta que a Marcia falou aqui do seu irmão. É. O psicólogo, é claro, ela já percebeu, olha só. Numa pequena falinha que o seu irmão falou, ó, quando passar o tratamento. Isso significa, sabe? Ele está fazendo toda a esperança. Sabe o que é isso? Sabe o nome disso? É uma coisa que muitas vezes a gente precisa trabalhar com o paciente. É que ele se implique no tratamento. Que ele faça uma adesão ao tratamento. Quando ele projeta dessa forma na fala dele, ele está dizendo assim, eu estou aderindo ao tratamento, acredito nesse movimento de Deus para a minha vida e vou me recuperar com isso. Aleluia. Benção. Foi benção. Você começou no início, naquela hora que você estava na sua meditação do Salmo 23, você falou, vamos deixar que Deus seja Deus, né? Porque mesmo que a resposta não seja que a gente queira, mas esse percurso que a gente faz nos dá toda a força necessária e a enxergar que Deus é Deus morrendo sem morrer. Entendeu, Neide? Para mim isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço. Gente, a morte para quem está em Cristo é vida. Eu tenho exatamente essa consciência. Estou no tratamento da minha mãe. Minha mãe passou o ano todo passado com câncer e no final do ano faleceu. Mas, segundo os médicos, ela poderia ter morrido na medida de cirurgia em abril, quando tentaram, né? Mas, de ali para lá, foi bolsinha, foi macho também. Mas, assim, naquele momento, ela me dizia que ainda tinha muita coisa para colocar a gente de Deus, né? Olha que lindo. E foi um tratamento de tirar toda a mágoa, toda a marcura, de reconciliação com todo mundo. Que Deus é lindo, né? Quando chegou o final do ano, quando ela faleceu, ela dizia para mim, minha filha, agora eu já posso ir que eu estou em paz. Então, a gente não entende o propósito de Deus, o tempo de Deus, como você está falando, né? Ele é Deus em todas as coisas, a situação que, se fosse naquele momento da cirurgia, seria difícil, até para ela, porque tem tanta coisa para colocar, para se perdoar. Então, foi um tempo que Deus trabalhou no coração dela e no nosso também. Olha, para aceitar. Isso me faz pensar agora no seguinte. A gente, às vezes, a gente está tão envolvido com coisas que não são importantes. E hoje Deus nos chama a olhar o que é importante. Amém. A Bíblia nos fala que nós somos como uma vela que rápido passa, e às vezes a gente, com essa possibilidade, Paulo fala que nós somos vasos de barro que contém uma grandeza que é a grandeza de Deus. E, às vezes, a gente fica tão mais dando importância ao vaso de barro do que a grandeza de Deus. É, que está bem. Então, hoje, eu creio que é Deus nos fazendo o seguinte convite. Filha, olha o que é importante. Para de ficar olhando essas coisas que vão passar, essas coisas que a traça corrói, que o tempo leva. Sabe, dá mais valor ao que realmente vai ser eterno. Aleluia. O que a gente está vivendo aqui é uma amizade que não é só uma amizade, é uma aliança. Aleluia. Isso aqui é eterno. Então, isso aqui é que tem que ser priorizado. Aleluia. Sabe, o que você tem dentro de casa? Pessoas que têm um corpo, têm uma alma e um espírito. O que é que é mais importante? Valorizar aquilo que é eterno. Então, pensa assim quando olhar para o teu esposo. Pensa assim quando olhar para o teu filho. Pensa assim quando olhar para os teus queridos. Qualquer movimento que seja feito dentro de casa, seja feito com o que realmente precisa ter a prioridade. Às vezes, é uma viagenzinha que se faz, que tem uma revelação de Deus para a gente de conforto, de descanso, de recuperação. De restauração. De restauração. Então, aí o que é que precisa? É preciso abandonar o que não tem importância para poder fazer o que é importante. Fazer minha viagenzinha. Essa semana eu viajei com duas amigas que eu já não convivia há muitos anos. E elas me convidaram para a gente estar juntos e tal. E eu falei, tá bom, vamos. Pastora, o Senhor fez algo assim tremendo na minha vida, na vida dela. Restaurou um relacionamento. Claro que a gente não vai viver mais do que a gente viveu no passado. Eu falei para elas, o passado passou. Nós vamos caminhar. E o Senhor vai nos conduzir da maneira que Ele quer. Mas o que é mais importante? Todos os corações ficaram em paz, alegres. Agora tem chat, tem WhatsApp, tem tudo. Você não vai trabalhando de uma forma simples. Essa é a prioridade escolhida. Sabe, a Rosângela falou uma coisa muito importante. A Rosângela disse assim, que ela decidiu e aprendeu aquilo que o apóstolo Paulo fala. Aprendi a viver em qualquer situação, é modulação de comportamento. E quando a Rosângela diz assim, eu escolho meus pensamentos. É o uso da autoridade de Jesus na vida dela. Porque quem tem a mente de Cristo pode escolher os pensamentos. E aí você pode, hoje, decidir o seguinte. Eu vou mudar a rota da minha vida. Vou parar de perder meu tempo com bobagem. De Deus essa palavra. De Deus essa palavra. Hoje é o dia de parar de perder tempo. Deus. É igual o filho pródigo. Levantar-me, ei, irei ter com o meu pai. Ai, e esse tempo é precioso que você está falando. Quantas vezes a gente está em frente à internet, fica lá horas. Nossa casa largada, filho, marido, tudo largado. A gente lá naquele vício. Ou alguma coisa. Ou algo que tem te prendido, compras, alguma coisa. Porque, gente, o tempo são 24 horas. A gente faz, é democrático. Você faz dele o que você quiser. E a gente pode escolher as normas. Porque, assim, qualquer desses pensamentos destrutivos que fazem com que você deixe de escolher o que é prioritário. É, como a Rosângela falou. É tipo uma ave que está voando. Quem vai deixar ela fazer ninho? Oh, Deus. Então, quer ficar voando em cima da minha cabeça? Pode. Mas pode. Vai fazer ninho para destruir a minha vida? Não. Vai, eu também. E por isso que a gente escolhe aqui versículos. Porque somos mulheres da palavra. E temos prioridades. Vamos lá. Começa com a Rosângela. O meu. Olha só, gente. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, faze-lo também vós. Porque essa é a lei e os profetas. Tem palavras melhores que essa na hora dos relacionamentos? Quer carinho? Você quer carinho? Dê carinho. Quer beijo? Dá beijinho. Quer atenção? Dê atenção. Eu quero ser abraçada. Abraçada. Muito bom. Dá isso. Ah, não. Muito bom. Isso. Muito bom. Vamos, pastoral. Vamos. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos dá essa sabedoria, esse crescimento, esse entendimento de como é o outro, para a gente poder se relacionar e valorizar melhor, né? É verdade. Joyce, verdade? Ah, é a Neide? É a Neide. Então vai. A Neide, a Neide. Ah, tá. Mateus, né? A gente está falando de prioridades aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Como é que é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e acrescentadas outras coisas vos serão. Aleluia, aleluia. Uhul! As mulheres assim, lá. Coral das mulheres da palavra. Está com um pouco diferente ali, a letra mais. Depois de vários anos de ensaio, né? Tem a Joyce, correto? Ah, é. Vamos lá. E ele replicou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Amém. Aí a gente encerra com a última frase, palavra poderosa, já que a gente está na escolha da prioridade. A gente encerra esse bloco com a última frase desse Buscai Primeiro o Reino de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.